Resilência, Ascensão e Jornada de Autodescoberta são alguns dos temas desse vídeo para ajudar você nesse mês inspirador e para os próximos meses que virão. E tudo isso é para criar conexões mais conscientes e ajudar você a refletir sobre alguns aspectos que talvez você esteja vivenciando hoje na sua vida. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês antes de iniciar esse vídeo e dando as boas-vindas para quem já acompanha o nosso canal, para quem está chegando agora e especial para o seu coração. E queridos, a energia que nós estamos vivenciando esse mês é a energia do Sol fazendo combustão em Mercúrio e isso gera fogo, sentimentos que estão ligados a esse elemento. E esses sentimentos estão mais potencializados este mês e por isso os ingredientes mais recomendados para essa ocasião é a Resilência para Ascensão e a Jornada de Autodescoberta, aumentando a sua energia para acalmar o seu espírito. Então, nesse momento onde o elemento fogo está agindo mais intensamente, é necessário estarmos mais conscientes sobre essa energia porque essa energia tem a tendência de gerar erros de comunicação, sentimentos de desânimo, ansiedade, raiva e tudo isso é mais intenso, inclusive a falta de fé. Enfim, esse é o diagnóstico sobre essa energia. Então, o que é que nós podemos fazer para neutralizá-la e nos proteger? É investir a sua energia humana para acalmar o seu espírito. E você pode fazer isso através de exercícios físicos, como caminhada, corrida, práticas como a meditação, a yoga, para usar essa energia ao seu favor, liberando esse excesso de informações e o lixo que está acumulado ou se acumulando nos seus pensamentos, que não são seus devido a essa ação do Sol em seus aspectos mais fortes, fazendo essa combustão nos planetas como Mercúrio, por exemplo. Portanto, é recomendado você ter discernimento e usar as ferramentas mais poderosas, como o raciocínio, a percepção e a intuição. Elas serão grandes aliadas neste momento. E agora eu trago uma frase de Liares, que retrata exatamente esse momento para refletirmos juntos. Existem aqueles em sua vida que amam o seu fogo, a sua raiva, a sua luta. Existem aqueles em sua vida que amam sua bondade, sua criação, sua alegria. Muitos amam sua risada, seus olhos, a maneira como você abraça. Tem tanta coisa sobre você que é belo, que você provavelmente nunca entenderá. Assim, como pode ser uma jornada para se render a beleza dessa forma física, para se ver como belo, o que você só alcançará é enxergar a totalidade em si mesmo. Então, essa é uma frase que relata exatamente isso, o quanto nós precisamos refletir sobre o que está acontecendo. E para finalizar esse vídeo, eu trago uma outra reflexão do livro Conversando com Deus. E em um dos diálogos de Deus com o escritor, ele diz o seguinte, Eu não faço julgamentos, mas vocês as fazem, de todos os tipos. E eu sugiro que são os seus julgamentos que os impedem de sentir alegria e as suas expectativas que os tornam infelizes. Tudo isso junto é o que causa mal-estar. E aí começa o seu sofrimento. Como posso saber que o Senhor está dizendo a verdade? Como posso saber que é Deus quem está falando? E não a minha imaginação muito fértil? Você já fez essa pergunta? Minha resposta é a mesma. Que diferença isso faz? Mesmo se tudo o que eu disse for errado, você pode pensar em um modo melhor de viver? E o escritor diz não. Então, errado é certo. E certo é errado. Eu lhe digo isso para ajudá-lo a enfrentar o seu dilema. Não acredite em nada que eu falo. Simplesmente viva e experimente isso. Depois, viva qualquer outro paradigma que queira criar. A seguir, olhe para a sua experiência para descobrir a sua verdade. Um dia, se você tiver muita coragem, experimentará um mundo em que fazer amor será considerado melhor do que fazer guerra. Nesse dia, você se rejubilirá. E esta é a mensagem que eu compartilho com você com muito amor e muita gratidão. Reflita sobre o que está acontecendo na sua vida. Use as ferramentas que são mais recomendadas para este momento e viva com mais plenitude. E se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque muitas delas estão sentindo muitos destes sintomas que nós falamos agora. E se você sentir no seu coração, comente esse vídeo. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.